Durante o evento estão acontecendo palestras, minicursos, comunicações e atividades culturais. Essa palestrante falou da voz que ensina e os instrumentos necessários para a promoção da aprendizagem. Muito bom, muitos alunos, professores de Caxias vieram nos ouvir hoje, tanto a mim como a Edmilson Sanches. E o meu tema hoje foi voltado para a saúde docente, como um instrumento de trabalho, também para a promoção do ensino aprendizado, onde nós focamos a qualidade de vida e voz do professor e o estabelecimento dessa disciplina de saúde é vocal dentro de uma parte da disciplina de fonoaudiologia educacional que está sendo instalada nos cursos de licenciatura. O simpósio reúne poetas, acadêmicos e professores do departamento de letras. Ele tem um acervo de informações que, além de ser motivacional para nós alunos de letras, também para outros cursos e, além do mais, ele trouxe um contingente de informações muito grande, tanto em relação a Caxias como conhecimento sobre o livro. Participei hoje pela primeira vez, vim ouvir essa palestra do nosso amigo Edmilson Sanches e foi de fundamental importância para todos nós caxienses. É uma excelente palestrante, uma pessoa que tem um conhecimento e que nos deixou muito, tanto para nós como para a nossa cidade. Um dos temas abordados foi o objetivo da liderança, motivação, leis e participações comunitárias dentro da importância da educação, da cultura e do conhecimento para a vida pessoal e profissional. No resumo, nós queremos mostrar que instituições como as academias de letras podem também fazer a sua parte para promover o desenvolvimento da leitura e do sadio consumo de livros, a fim de que as pessoas possam, os leitores, atingir estágios gradualmente mais elevados de qualidade de vida pessoal, profissional e para a sua própria cidade.